Muitos pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda número 14. Já deixe seu like pra fortalecer o nosso canal e se você é novo por aqui, inscreva-se. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! A Fernanda Araújo quer saber por onde anda a banda Europe. Grupo formado em 1978, eles fizeram sucesso mundial. Até você que é mais novo deve conhecer algumas de suas músicas, como o grande sucesso Carrie e também The Final Countdown. O grupo começou a fazer amplo sucesso na década de 80, continuaram fazendo shows até 1992. E foi o ano em que se separaram. No período em que o grupo se separou, três de seus integrantes lançaram um disco solo. Em 2003, eles anunciaram a volta aos palcos. Lembrando que a formação que continua nativa até hoje em dia é a mesma da Era de Ouro, da época do imenso sucesso com exceção de Key Marcelo, guitarrista do grupo de 1986 a 1992. Joey Tempest, o vocalista da banda Europe, atualmente tem 53 anos. A página do Facebook da banda está aí na descrição se você quiser conferir mais detalhes. Inclusive, o próximo show deles será em Sófia, na capital da Bulgária. Bomba para dançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bom. Quem não se lembra dessa música, que é do grupo Braga Boys, que foi um pedido do Leandro Rodrigues. Grupo formado por Mano Moreno, Capitão América e Glauber Riso, os Braga Boys explodiram com a música Uma Bomba no ano 2000. A música também foi vencedora do Festival de Verão do Carnaval Baiano em 2001. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. O empresário Rodolfo Leite comprou os direitos da banda em 2003 por 100 mil reais. Mano Moreno, em entrevista recente ao G1, disse que fazer sucesso é fácil, mas é difícil manter. O cantor criou uma empresa de decoração de interiores junto com a esposa. O grupo ainda existe, mas com integrantes diferentes, e hoje em dia tem dificuldades para conseguir shows. Capitão América ainda vive da música e da dança, e segue carreira solo. Glauber Riso tem uma empresa de cortinas de vidro, e nas horas vagas se dedica a um novo projeto musical. A Eliane de Paula perguntou por onde anda o ator e cantor Maurício Matar. Atualmente com 52 anos, pai de três filhos e namoro uma garota de 25 anos, o ator e cantor Maurício Matar tem ampla carreira na TV, tendo atuado em mais de 25 trabalhos na televisão, a maioria deles na Rede Globo. Seu último papel em folhetins foi em Dona Xepa no ano de 2013. Recentemente ele foi um dos jurados do programa Howl Gil. Além disso, ele ainda se dedica à vida musical, fazendo alguns shows e eventos. A Mara Leme Zeme quer saber o que aconteceu com os cantores Christian e Ralph. Dupla que fez imenso sucesso na década de 80 e 90, eles gravaram até um disco em espanhol que explodiu na América Latina. Se eu colocar as músicas de sucesso da dupla, o vídeo vai durar umas duas horas. Nova York, Sou Eu, Cheiro de Shampoo são só algumas de suas músicas que explodiram pelo Brasil. Christian, ou melhor, José Pereira da Silva, nasceu em Goiânia e tem atualmente 60 anos. Ralph Richardson da Silva, irmão de Christian, tem 55 anos. Hoje em dia eles ainda continuam muito requisitados, mas são mais reservados. Preferem fazer shows mais tranquilos e até recusam alguns trabalhos. A foto que você vai ver agora é bem recente, do dia 10 de janeiro. Existe a página do Facebook da dupla, se você quiser acompanhar, o link tá aí embaixo na descrição. Jocinei Silva perguntou pra gente o que aconteceu com o ator do seriado Hércules. É o ator Kevin Sorbo, né, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por causa do seriado que passava no SBT e na Record. Hoje em dia o ator está com 58 anos e continua atuando. Após o término da série Hércules, Kevin estrelou e produziu o seriado Andrômeda. Recentemente fez parte do elenco do filme Deus Não Está Morto. O Ailton Nascimento quer saber o que aconteceu com a atriz Mila Moreira, o cantor Luiz Caldas e a cantora Sara Jane. Mila Moreira atualmente está com 70 anos. Ela é atriz, apresentadora, empresária, jornalista, modelo e psicóloga. E tem ampla carreira na TV. Ela ficou afastada da televisão sem atuar por 3 anos. E atualmente está no ar no elenco da novela A Lei do Amor. Agora vamos falar do Luiz Caldas. Atualmente com 54 anos, Luiz César Pereira Caldas fez grande sucesso na década de 80. Ele é considerado o pai do Axé. O multi-instrumentista hoje em dia continua fazendo diversos shows. Inclusive ele tem dois shows marcados em Salvador no Museu do Ritmo. Outra cantora que fez imenso sucesso na década de 80 foi Sara Jane. Muita gente vai se lembrar, por exemplo, da música A Roda. Para Jane de Mendonça Tude, também conhecida como a Rainha da Lambada. Em entrevista ao site Época disse que rodou o mundo fazendo diversos shows. Mas que na época a música não dava dinheiro. Ela é fundadora da ONG A Casa e ainda faz shows e participações em alguns programas de TV. O José Maria quer saber o que aconteceu com a mulher biônica que fez muito sucesso na década de 70. É a atriz Lindsay Wagner. Atualmente ela está com 67 anos. Se casou 4 vezes e tem 2 filhos. Após o fim da produção da série em 1976, Lindsay fez vários filmes para a televisão. Participou de vários comerciais e escreveu um livro sobre a acupuntura. A página oficial do Facebook da atriz está aí embaixo na descrição. Para quem quiser conferir mais detalhes do que ela anda fazendo atualmente. O José Maria e a Lucinéia Black Metal querem saber o que aconteceu com o ator Lee Majors. Que era um homem biônico. Atualmente o ator está com 77 anos. Hoje em dia ele ainda continua atuando. Ele inclusive fez parte de várias séries que são muito conhecidas aqui no Brasil. Como Grey's Anatomy, Dallas e C.A.S.I. em Nova Iorque. A Simone Pereira quer saber por onde anda a atriz Cláudia Rodrigues. Atualmente com 46 anos, Cláudia se destacou em vários programas da televisão. Como por exemplo Zorra Total, Caceta e Planeta, dentre outros. Mas ela ganhou mais reconhecimento no humor quando estreou seu próprio seriado. Que era A Diarista no ano de 2003 na Rede Globo. Pois é, mas hoje ela me convidou para um chato, vai? Claro. Ah, e possui também? Não, claro que não. Chá de rico é convite individual. Não é pagode, porró, não. Que leva vizinha, amiga, parente, cachorro, papagaio. Não, vou sozinha. Vai ver que essa América quer te pedir desculpa. Pelo sim, pelo não, vou poderosa, né? Em 2000 ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Doença que afeta principalmente os movimentos. Em abril de 2014 ela foi demitida da Globo. No ano de 2015 ela acabou sofrendo um surto devido à doença. E teve que se afastar da TV e do teatro. Em 2015 Claudia fez diversas participações em programas de televisão, SBT, Record, Bungie. E no fim do mesmo ano de 2015 ela fez um transplante de células-tronco. Com a esperança de que ela se recuperasse, ela ficasse melhor. Para quem não sabe o transplante é bastante sério. Ela teve até que raspar a cabeça. Em julho de 2016, Claudia sofreu um assalto que interrompeu na recuperação da atriz. Ela acabou quebrando o pé por causa da violência dos assaltantes. Em entrevista ao site F5, em dezembro do ano passado, ela afirmou que com o transplante sua saúde melhorou bastante. Ela já consegue decorar textos, que a doença afeta também os nervos cerebrais. E os incômodos no corpo devido à doença diminuíram. Em breve, Claudia voltará a lançar vídeos no seu canal no YouTube e já está ensaiando para atuar na peça infantil Menino Repolho. O link do canal dela no Facebook está aí também embaixo na descrição se você quiser acompanhar. Se você quer saber o que aconteceu com aquele artista que você não vê há muito tempo, deixe seu comentário aí embaixo ou então siga nossas redes sociais. Você pode deixar seu comentário perguntando também lá na nossa página no Facebook, fb.com barra alvo na TV oficial. Inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Temos vídeos toda segunda e quinta às 9 horas da manhã. Então é isso, eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!